Não Isso aí galera, tamo na queda livre, escola de paraquedismo, eu sou o Maurício Tô buscando um cara que vai se jogar do avião, o Anderson, isso aí Anderson Prontos pra balada? Loco Tô amarradão aí Isso aí, bem-vindo mais uma vez Eu sou o Maurício, vamos treinar esse salto? Vamos lá Então chega aqui ó Aí eu vou colocar a câmera aqui, por sorriso, pra fotos no Facebook Beleza Papito? Saltando Calcahar pra trás Quando eu fizer ok, pode abrir os braços E divirta-se com a câmera, com o vídeo e as fotos, beleza? Mais fácil que fazer o miojo, né? Oh, eu trabalho na minha sim Uuuuh Aê Vamos lá moleque, pode levantar Isso aí Mas Papito quer fazer miojo, ele ainda fala isso pra mim Aê galera 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 O que é um dos? Não cara! Louco! 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 Eu te fulo, mas... Você põe um bat, meu cara! Louco! Louco! Vamos! Vamos lá. Um abraço dele. Olha a câmera aí. Uh! 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 Muito massa! Uou! Louco! Louco! Uh! 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 Um passo, um passo, muito louco! Uh! 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 E aí, Anderson, como é que foi? Louco! Maluco, meu! Uh! O maior cuidado de liberdade! Uh! Ha! Ha! Parabéns! Valeu, cara! Ha! Olha aí, as amigas chegando ali. Uh! Quer dar livre em Boituba? Vem saltar e se divertir. Uh! Maluco! Muito louco! Muito louco! Ha! Ha! Tchau! 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 Tchau!